Olá, está começando mais um Tá Rolando. Eu sou a Gília Beatriz. E eu sou o Edemir Júnior. Vamos deixar você informado sobre tudo o que aconteceu durante a semana aqui na FURB. Então vem com a gente que já tá rolando. Você já pensou em criar uma peça 3D? Aqui na FURB, a primeira turma de montagem da impressora 3D finalizou o curso. E o resultado é esse. A primeira impressão na impressora 3D, produzida por eles. O Cristiano adorou as aulas. Em geral, eu recomendo muitos cursos, porque agora eu entendo como é que funciona cada peça de uma impressora 3D, sabe? Eu tô bem empolgado por fazer a minha e daqui a pouco já vou sair imprimindo coisas. A FURB tem um papel muito importante aqui para a nossa região. Nessa semana, as principais entidades empresariais de Blumenau estiveram aqui na Reitoria para aproximar-se da universidade. É importante essa aproximação, é importante esse diálogo, é importante ter conhecimento do que realmente está acontecendo na FURB. E a FURB, ela tem uma história, né? E a gente tem que respeitar essa história. E nós temos que, em conjunto com a Reitora Massa, com toda a sua equipe, prefeitura, entidades, trabalhar para que a gente fortaleça mais a entidade FURB. Esse é o objetivo da reunião. Que orgulho ver egressos do curso de música na Banda Municipal de Blumenau, que completou 57 anos. Uma noite que vai ficar marcada na memória dos 22 integrantes da Banda Municipal de Blumenau. Eu entrei na universidade, na FURB, me tornei professora, hoje eu tô me formando já na FURB. E aí, no ano passado, surgiu a oportunidade, então, de entrar na Banda Municipal de Blumenau. O maestro também passou pela universidade. Ele se formou na FURB há uns 12 anos e hoje comanda a tradicional banda do município. Mesmo nas férias, a nossa universidade não para. Alguns servidores e docentes tiveram uma semana com palestras de capacitação. Confira como foi. Sabemos, através de meta-análises, que são compilações de estudos sobre o que funciona melhor em educação, que a influência de maior efeito sobre toda e qualquer aprendizagem é a auto-eficácia coletiva do corpo docente. O que tá rolando de hoje fica por aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube. E até semana que vem. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri